que fica assim, não é? Decepcionado. Talvez você, no ano 2022, ficou muito triste porque você tentou mudar o coração do seu esposo, da sua esposa, do seu filho e você não conseguiu. E aí começa a vir dentro de nós um desespero, um desânimo e por aí vai. Mas eu convido você a entender que a nossa missão é ser voz. Cabe a Deus transformar o coração e cabe aquela pessoa acolher a semente que nós semeamos. Que